Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar sequência na 4ª manutenção programada aqui do Nivus. Hoje, a bola da vez, vamos dar um mais geral no sistema de ar-condicionado. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí. E a 4ª manutenção programada diz que precisamos trocar o filtro de cabine. Pessoal, na concessionária eles pedem uma fortuna para trocar um simples filtro de cabine. Eu vou mostrar para vocês como é fácil. Mas eu não vou simplesmente apenas trocar o filtro. Vamos fazer também uma higienização do sistema. Isso mesmo. O filtro de cabine do Nivus, T-Cross, Virtus e Polo fica atrás aqui do porta-luvas. A gente abre o porta-luvas. É melhor tirar tudo que tem aqui dentro, pessoal. Porque senão vai cair. Retirou tudo que tem dentro do porta-luvas? Existem essas duas travinhas aqui, pessoal. Uma está aqui. E a outra está lá do lado. A gente precisa levantar a travinha, ó. Dessa forma aqui, ó. Precisamos levantar essas duas travinhas, pessoal, ao mesmo tempo. Ou seja, uma mão levanta aquela, outra mão essa aqui. Vou mostrar para vocês. E aqui é o local onde o filtro de cabine fica alojado. Não tem parafuso, não tem nada, pessoal. Não precisa de nenhuma ferramenta para fazer essa manutenção. Tem apenas essas duas travinhas aqui, ó. Com uma das mãos dá para fazer, ó. Abre as duas travinhas aqui. Ó, bem fácil. Só essas duas aqui. E tira essa tampa. Tirou essa tampa, o filtro já está aqui, ó. Puxa ele. E vamos ver como está o estado. Olha isso. Olha a sujeira desse filtro. Lembrando, pessoal, que o sentido do fluxo do ar, ele vem por cima, passa pelo filtro e sai por baixo. Então, aqui, ó, é a entrada do filtro, aonde que vai estar mais sujo. Vamos ver como ele está. Bem sujo, ó. Realmente bem sujo. Vamos ver do outro lado. Olha a diferença. Ou seja, o filtro estava cumprindo a sua função. Estava retendo toda a sujeira. O filtro que eu vou usar é esse aqui da Vega, pessoal. AKX 1129F. Aqui está as aplicações, ó. Filtro novinho é outra conversa. Olha a diferença. E como o vento vem de cima para baixo, vamos dar uma olhada aqui nas setas do filtro. Qual é o sentido do fluxo? Qual é o sentido do fluxo? A seta está apontando para baixo. Então, é desse jeito aqui, ó, que vamos colocar o filtro. E o sentido dessas ranhuras aqui, ó, do elemento filtrante, também, ó. É em sentido à direção do veículo, ó. Ele não pode ser colocado assim de lado. É realmente dessa forma aqui, ó. Não tem segredo. É só encaixar. Com cuidado para o filtro não amassar. Mas, ó, ele encaixa perfeitamente bem. Agora, vem com a tampa. Encaixa primeiro a parte de baixo, ó. Depois, a parte de cima. Como ele fica encaixado. Tem que encaixar bem certinho ali, ó. As travinhas. Top, né, galera? Ele não sai, ó. Agora, o porta-luva para encaixar novamente não tem segredo. É só levantar ele, ó. Levanta ele. E ele já trava sozinho, ó. Fácil, né, galera? Agora, para fazer a higienização do ar-condicionado, eu vou usar esse produto, que é aquele estilo granada. A gente aperta ali e deixa ele dosando o produto. Eu vou seguir rigorosamente o que diz aqui, ó, na embalagem. O modo de usar. Já retirei tudo que tem de eletrônico de dentro do carro. E vamos abrir todos os difusores que tem no carro. Temos um aqui, ó, no porta-luva. Vou deixar ele aberto. Show. Os dianteiros, eu ando sempre com eles abertos. Então, tá tranquilo. E vou abrir o difusor aqui dos passageiros do banco de trás. Deixar ele aberto também. Show. Os quatro vidros do carro tem que ficar 5 centímetros abertos. Dessa forma aqui. Show de bola. E vamos deixar na função recircular. E no mais frio que tiver. Se for ar-condicionado digital, deixa aqui, ó, no low. Vamos deixar no máximo e ligar o carro. Temos que deixar ele direcionado para todos os difusores. No caso aqui, ó, está direcionado apenas para os pés. Então, eu vou deixar aqui, ó, na função para todos. Que no caso, esse carro não tem, né? Agora que eu tô vendo, ó. Então, vou deixar nos pés e aqui, ó, na parte de cima. Pega o produto e agita bem. Agita bem ele antes de abrir. A partir do momento que eu acionar aqui, ele não vai parar. Vai parar só quando acabar o produto. Vamos deixar aqui, ó, do lado do carona. Lembrando, pessoal, que esses tapetes aqui originalmente já encarpê. Mas se for emborrachado, tem que retirar também, tá? E vou acionar o produto. Três, dois, um. Beleza. Agora eu vou sair do carro. Ele vai ficar aqui até o produto acabar. Depois que o produto acabar, parar de sair, ó. Produto do frasco. Eu vou deixar mais 15 minutos o produto recirculando no sistema. Ar-condicionado ligado no mais frio e no máximo de ventilação. Olha lá. Pronto. O produto parou de dosar. Então, eu vou aguardar mais 15 minutos com o motor ligado. Pronto, pessoal. O carro ficou aqui, ó, 10 minutos ligado. Recirculando bem. O produto aqui dentro. Eu venho aqui. Desligo o carro. Primeiro vou desligar o ar-condicionado. Isso aqui não diz na embalagem, tá, pessoal? Mas eu sempre gosto de retirar todo o ar frio do sistema. Pra não ficar condensando nos dutos, né? Beleza. Show. Desliga o motor. Abre os quatro vidros. Eu vou deixar aqui mais uns 10 minutos. Porque a quantidade de produto aqui no carro ainda tá muito forte. Vamos deixar dar uma amenizada. Vídeo top, né, pessoal? Eu troco o filtro do ar-condicionado a cada 20 mil quilômetros. Porque eu não ando muito em estrada de pó. Então, ele não satura tanto. Se você andar em estrada com muita poeira, é bom trocar em menos tempo, pessoal. É essencial para a saúde respiratória manter o filtro de cabine sempre limpo e novo. E também fazer uma boa higienização. Eu gosto de usar esse produto porque ele deixa um cheiro muito bom no carro. Esse cheiro também não vai durar por muito tempo, tá? Durando o máximo duas semanas. Na terceira semana, ele já começa a diminuir. Beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.